Chegas na madrugada desta quinta-feira, a polícia militar em Rondas acabou fazendo a detenção de um rapaz que estava realizando o comércio de entorpecentes no bairro São José. Através dessas informações, o rapaz deu a localização também de um outro suspeito, onde que em uma kitnet tinha também uma arma de fogo. A arma de fogo é de calibre 9mm, que inclusive é de alguns calibres encontrados dentro de cenas de crimes, com cápsulas e também projetas que foram utilizados para a prática de homicídios aqui no município de Sorriso. O tenente-coronel Jorge Almeida, comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, falou sobre essa ação. A Polícia Militar está com a Operação Vitae Fase 11 aqui no município de Sorriso. A guarnição da Força Tática do município de Sinop está nos apoiando aqui. E durante essa madrugada, eles tinham informações de pessoas que estavam comercializando droga no bairro São José 1. Então, diante disso, eles patrulharam, intensificaram o patrulhamento naquela região, fez a abordagem a um suspeito de uma organização criminosa, e com ele foi achado vasto material entorpecente, material esse análogo à maconha. E esse suspeito levou a guarnição até uma kitnet, que nessa kitnet, durante a revista, foi localizada uma arma de fogo calibre 9mm. Então, uma outra pessoa foi presa por posse de arma de fogo, encaminhada a ambos à Delegacia de Polícia Judiciária Civil. E, com certeza, agora, a Polícia Judiciária Civil vai investigar o fato, vai solicitar balística dessa arma apreendida em relação a alguns homicídios do município de Sorriso, para verificar se essa arma foi utilizada em algum crime. Então, resumo, uma boca desarticulada, uma arma de fogo apreendida e homicídios evitados, tendo em vista que foram tiradas duas pessoas de organização criminosa que vêm cometendo homicídio e uma arma de fogo que é utilizada para esse objetivo.